Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em Vilena e outras cidades, aderiram à paralisação organizada pelo Sindicato da Categoria nesta segunda-feira, dia 14, contra as decisões administrativas tomadas pelo órgão, em desfavor dos servidores. A Sinjur convocou todos os servidores do Poder Judiciário que estão indignados com as atitudes da administração do Tribunal de Justiça para que seus servidores comparecessem das 8h15 às 9h, vestidos de preto, em frente ao edifício da sede da capital e dos demais fóruns do interior, nas frentes dos prédios, para manifestações contrárias aos atos. Viemos conversar com Maria Aparecida, delegada sindical dos servidores do Poder Judiciário de Rolim de Moura, para maiores explicações. Os servidores dos seus auxiliares não tivemos 0,0%. Então é a nossa insatisfação por isso e por outros direitos que também estão suspensos, pagamento como licença-prêmio, substituição de servidores, as indenizações da aposentadoria, que foi um incentivo do próprio Tribunal de Justiça. Tem servidores aposentados que não receberam ainda as suas verbas residuais, isso acima do valor de R$ 30 mil, que estão no aguardo. Alguns já com um ano e meio, dois anos de aposentadoria já. E outros direitos, gratificação de qualificação dos servidores. Então todos estão aguardando e sem data prevista para pagamento. Então hoje foi criada a CPE, que é o Centro de Processo Judicial Eletrônico, foi juntada uma equipe de servidores, então unificou, para reduzir um pouco o número de cargos. Foi o que aconteceu. E assim, mas dispensa de servidores, exoneração, em face disso, não. Então só fez uma, deu uma enxugada nos cargos de confiança, os cargos FG e DAS, que é cargo comissionado. E assim, também reduziu muito com isso o número de servidores do judiciário. Então os servidores efetivos, muitos aposentaram e diminuiu muito o número de servidores em todo o estado. Tanto no estado, na capital, como no interior. E bem como não houve nomeação de servidores do último concurso, exceto para algumas comarcas, para a capital. Então tem muita comarca aí que está passando por dificuldade com relação ao número de servidores, para uma prestação jurisdicional melhor. Que seria a mão de obra, o processo, a comarca de Rolim de Moura. Cada vara aqui, nós temos a vara criminal, primeira cível, segunda cível e juizados. A vara dos juizados. Então assim, cada vara tem um total ali de processos, de 3 mil, 4 mil processos em torno de cada vara. E são pouquíssimo o número de servidores para atuar, trabalhar nesse número de processos. Então é complicado. Então, vamos lá.